Olá pessoal, estou aqui no Pinnacle Studio Ultimate, aqui a fazer o vídeo para a festa, o casamento, para a cerimónia do casamento, já estou mais ou menos cinco dias, seis dias, o vídeo leva por cada um minuto, leva, está-me a levar por cerca de 40 a 50 minutos para fazer um minuto de vídeo, também não só, não só por ser cansativo, mas também porque o computador não ajuda muito, porque é um dual-core, se fosse um quad-core facilitava-me a vida, e também derivado à memória que ele tem, que eu estou a trabalhar no computador com apenas 2 GB de RAM, também dificulta-me bastante o trabalho, não é? Mas espero que no o produto final, saia uma coisa bonita, para vocês todos verem, e também para poderem assistir todos no YouTube, que eu irei postear, não é? Irei colocar vídeo no YouTube, e também irá estar espalhado pelas redes redes sociais, tais como o Facebook, não é? Pronto, e pessoal, espero que gostem, mas a edição é completamente feita por mim, toda, as fotografias foram tiradas por diversas pessoas, da família Neves, mas a edição é completamente feita por mim, sem o apoio de ninguém, pronto, pessoal, espero que gostem.